Fala aí pessoal, tudo beleza? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. E no vídeo de hoje eu vou ensinar você como conectar sua TV LG à internet. Mas antes do primeiro passo desse tutorial, não esqueça de se inscrever e ativar as notificações do canal. Então vamos para o passo a passo desse tutorial. No primeiro passo desse tutorial, você vai acessar as configurações da sua TV. No menu de configurações, vá até a opção configurações de rede. Aqui você pode realizar a conexão com o cabo ou conectar a TV a uma rede Wi-Fi. Eu vou selecionar essa opção. Aqui deixe marcado a opção conexão da rede Wi-Fi. Quando a rede da sua residência for reconhecida pela sua TV, selecione ela nessa lista. Nessa guia, digite a senha da sua rede de internet. Assim que você digitar a senha da sua rede, selecione a opção Enter. E pronto, a TV LG foi conectada à rede Wi-Fi. E é dessa forma que você vai conectar a sua TV a uma rede de internet. Então é isso aí pessoal, eu vou ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado de mais esse tutorial aqui no canal. E caso você esteja vendo esse vídeo e ainda não é inscrito no canal, inscreva-se para conferir mais vídeos como esse. Um grande abraço para todos e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!